O lançamento oficial aconteceu durante a Expo Patrô, onde fizemos um ensaio com algumas câmeras para finalizar algumas opções de equipamentos que a gente tinha e de lá para cá a gente já vem tocando o projeto e já instalando algumas câmeras pela cidade. Quantas câmeras já estão funcionando, Waldir? Hoje estamos com oito câmeras em funcionamento e estamos priorizando as entradas da cidade, cuidando das entradas e saídas de patrocínio para, a partir de concluída essa fase, a gente passar para o centro da cidade e os bairros onde houver adesão da população. Essas câmeras já estão sendo monitoradas pela Polícia Militar, que é a parceira do Conselho? Sim, as imagens são disponibilizadas simultaneamente para Polícia Civil, Polícia Militar e bombeiros. Então, são os três órgãos de segurança que têm acesso a essas imagens 24 horas por dia e ao vivo. Fizemos uma projeção para, nos próximos dois anos, a gente concluir 400 câmeras funcionando em patrocínio. É um objetivo, fizemos isso como um foco para ter o trabalho e a gente espera conseguir isso no período de dois anos. Bom, vizinhos que queiram se integrar e lançar um sistema de vigilância conjunto, é possível? Possível. A grande vantagem desse sistema é essa possibilidade da vizinhança se reunir, ou se unir, formar grupos e aderir ao projeto. Para que haja essa adesão, precisamos de cinco residências na mesma rua, no mesmo local. Cada uma delas fazendo uma contribuição de R$ 49,90 por mês, a gente instala uma câmera em qualquer parte do perímetro urbano de patrocínio. E essas câmaras estarão interligadas com o Conselho Comunitário e, consequentemente, esses órgãos de segurança já elencados por você. Exatamente. Essas imagens a gente disponibiliza, faz o compartilhamento dessas imagens, simultaneamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Bombeiros. Estamos trabalhando também para que a gente possa fazer uma disponibilização dessas imagens também para o posto da Polícia Rodoviária de Patos de Minas. Ali onde tem a Polícia Rodoviária, estou tratando ali, a gente espera também para que, em uma eventual comunicação, a gente tenha mais facilidade numa necessidade de intervenção da PRF. Primeiro, é importante ligar no Conselho, ou ir no Conselho de Segurança, na rua Martins Mundim 606, no centro da cidade, ou ligar no telefone 38316264 e se interar do procedimento. É importante também chamar a população para que eles possam já formar seus grupos, conversar com seus vizinhos, já formando esses grupos, que a gente precisa de ter um grupo na rua de, no mínimo, cinco residências. A cada cinco residências, a gente tem condição de ir e colocar uma câmera funcionando. Já está havendo adesões, ô Valdir? Já temos adesões, não fizemos nenhuma instalação no perímetro urbano, fora essas que a gente está fazendo nas entradas, por conta que a gente está focado na questão das entradas da cidade. Mas já tem várias pessoas aguardando, tem pessoas que deixaram o nome, que têm interesse, que a gente vai procurar os vizinhos também para conversar. E assim, começou e agora a gente vai passo a passo, vamos caminhando com calma, com tranquilidade e esperamos atender a todos.